Ah, ai meu Deus, eu acho que me dá uma dor no coração. Quando vem a lembrança, né? Quando vem a... que eu lembro que eu tô no paredão. Eu tô feliz de estar aqui, sabe? De ter tido coragem. Todo mundo fala a mesma coisa. Determinada, eu também acho. E autoastral, tipo, sempre isso. E você também, quando você olha pro céu, você tá conectado com a sua família, as pessoas que você ama. Olha que lindo, aquele passarinho, ó, dois. Ai, tem vários. É urubu, é urubu, doida. É urubu? É. Ela volta junto com os meninos? Não. Como assim? Com o Babu e o Priosa. Volta? Ela volta junto com eles? Volta de onde? Volta com eles, Priosa. Volta? Ela volta junto com eles? Volta. Essa eu falo muito, só sei que nada sei. Eu amo frase de efeito. É só saber que o público que decide. Porque a gente não tem noção de nada. Às vezes, é coisa que todo mundo adora. Às vezes, é metade, metade. Tipo assim, pode ser qualquer coisa. A gente não tem ideia do que é. Esse cílio só tá feio, viu? Todo cagado. Daí você entra pensando assim, nossa, eu sou muito doida entre os meus amigos, eu vou causar meu bebê. Daí eu olhei pro lado e falei... Eu não posso ficar perto da Manu que eu passo mal de rir, velho. Eu tenho um metro e meio, ninguém nem sabe quem sou eu. Eu passo despercebida. Alguém já falou, você parece aquela menina Manu Gavassi? Falaram. Eu falei, obrigada. Mas a pessoa não falou com certeza, ela falou, você parece. Tipo, com certeza você não é. Daí eu, tá. E esse cílio de... Gringa. Gringa. Hello, um... Sorry. How can I say Rio de Janeiro? E eu sei muito bem o que eu tenho pra mostrar, eu sei muito bem que eu quero que as pessoas me conheçam primeiro por quem eu sou, pelo meu coração. Babu, você gosta de gema mole, né? Eu gosto. Então tá. Ó, espero que você goste. Ai, eu vou gostar. Com carinho. Pão e ovo. E carinho. Poxa, pra que mais? É a especialidade da casa, esse pãozinho. Você quer falar, ai, fiquei Big Brother inteiro lá, cheguei na final. Daí a pessoa fala, ah, é, nossa, irado, como é passar por um paredão? Não sei, não passei. É. Chato. Desculpa, eu acho chato. Eu quero paredão, quero minha família chorando, eu quero pessoas gritando, eu quero esse caos. Sei lá, eu acho isso aqui uma grande... Isso aqui é a maior loucura que eu já tô comendo na minha vida. Eu sou bem louca. Teve muita gente que aqui dentro talvez não teve todas as sensações que eu tive. Eu fiquei bravo, chorei, eu dei risada, corri atrás do meu objetivo, eu fui focado, eu fui julgado. O microfone! Não pode, não pode, não pode, não pode, não tem espinho. Eu me gravare. Tem um negócio ali, tem um negócio ali, cara. Pega aqui, ó. Que nem eu faço toda vez que eu fico, eu faço aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou te dar brijo. Eu tô uma sordinha, vovô. Eu tô uma sordinha, vovô. Vem pra fazer isso. É meu brucutor favorito. Mas às vezes ele é putz. Vai ser uma puta de uma correria do c... Vai parecer que eu tô desesperado. Tô achando que você tá muito nervoso, tá gritando. Você sabe o que é passional, Pri? Sei. O que que é passional? Ser passivo. Em alguns momentos. Não é isso? Não sei o que é. Não sei o que é. Eu sou burro, então me explica aqui. Não, não é burro não, cara. Passional é o seguinte, cara. Quando você age a flor da pele... Então pensar antes de agir. Não, presta atenção. Pensar antes de agir é racional.